Fui tagueada pelas meninas do Rouge no bigode e hoje eu vou responder a tag A Leitora Quer Saber. Então vamos lá, gente. Qual câmera lente você usa? Gente, minha câmera é super simples. Na verdade, eu tinha uma outra que tinha controle remoto. Dessa eu não comprei controle remoto, eu acho o máximo controle remoto, mas eu vou mostrar pra vocês a câmera, ó. É essa aqui. Tá? Ela é da Sony e sem lente nenhuma, em X. Ela não é de foto, é só de filmar. Tira foto também, mas nem conta, porque é muito ruim. Qual programa você usa pra editar fotos? Não me zoem. Eu uso Paint Shop, que hoje é da Corel. Mas tem uma história, gente, o porquê que eu uso o concorrente. Porque há muito tempo atrás, quando vinham CDs de programas em revistas, que não era simples assim ter um programa e tal, ele veio numa revista, num CD de revista, e eu acabei instalando ele e aprendendo a usar inteirinho, assim. E ele não deixa nada a desejar pro Photoshop. Isso eu fui saber muito depois, na verdade. E assim, eu domino o programa, realmente domino. Se vocês forem ver no meu canal pessoal, tem alguns vídeos de brincando lá, mudando as pessoas, e fazendo várias coisas, mexendo no tamanho de boca, de nariz, de olho, cores e... Bom, eu sei que eu domino ele. Então eu nunca mudei. Já faz uns 15 anos que eu uso o mesmo programa. Já tentei migrar pro Photoshop, só que apesar das ferramentas serem as mesmas, elas estão em lugares diferentes e com nomes diferentes. Então eu fico quase louca. Eu falo, não, deixa, não mexe em time que tá ganhando. A única coisa contra é que ele não tem pra Mac, então eu tenho que instalar o Windows no meu Mac pra poder rodar ele. Então, é ruim. Fora isso, eu adoro ele e não pretendo trocar, não. Que programa você usa pra editar vídeos? Eu usava o Vegas até super pouco tempo, porque eu comecei a gravar áudio com o Ace de Pro, e na época que eu gravava áudio, eu gravava muito áudio, sempre tive banda, eu que gravava, aí eu pensava, nossa, se tivesse um programa igual a esse pra vídeo, já pensou? Eis que eu acho o Vegas, que é igualzinho a esse, só que é pra vídeo. Então eu já dominava o programa, falei, não, é esse aí que eu vou ficar. E fiquei também com ele uns 10 anos, eu faço vídeo há muito tempo também. E não pro YouTube necessariamente, mas eu edito vídeo há muito tempo. Aí de uns tempos pra cá, eu tava com a ideia de mudar e tal, e agora eu tô usando o Final Cut e tô adorando, assim, ele tem várias funções legais, coisas pré-prontas, assim, que facilitam a vida, sabe, e eu tô gostando muito. Então, inclusive, eu indico ele pra vocês, porque é muito bom. Quem tira suas fotos? Eu. Eu. Você ganha dinheiro com o blog? Na verdade eu não tenho blog, né? Eu tenho só o canal. Ganho pelo YouTube, mas é assim, dá pra comprar o chiclete do mês, assim. Tá, eu como muito chiclete, mas não é tanto assim. Que cor de tinta você usa no cabelo? Quando, né? Atualmente eu tô com o azul de metileno e depois eu pseudomatizei com o Intense Color. Só que eu não dilui ele pra ficar bem azul, então ele, ao invés de verde, ele ficou um pouco mais acinzentado. Tá, um azul esverdeado acinzentado, ou um verde azulado acinzentado, whatever. Quem fez seu blog? Eu não tenho blog. Eu já tive blog, gente, já tive há muito tempo atrás, mas eu não gosto de escrever, eu tenho muita preguiça de escrever. Pra não dizer que não, eu tenho um blog, que ele é secreto, que eu faço um diário desde a minha gravidez até quando, até hoje, assim. É tudo sobre a Alana, é um blog pra Alana, quando ela ficar grandinha e quiser ler sobre ela. Então, desde o início da gravidez eu faço esse blog pra ela. Mas o layout é o padrão do blog, é mesmo, eu nem mexo em nada. Mas antes eu fazia layouts pra blog, na época que eu era blogueira. Tinha um que chamava Diário Nosso de Cada Dia, que até a Lia do Just Lia blogava lá com a gente. Eu tive o meu, que era no biarraci.net. Nossa, eu tive várias vezes, várias vezes, vários blogs. Mas hoje em dia eu tenho muita preguiça, então... Não sei, nunca diga nunca, né? Mas hoje eu não tenho muito saco pra blog, não. No que você trabalha além do blog? Qual a sua profissão? Eu já trabalhei em muitas coisas, então eu posso chamar de profissão. Maquiadora, fotógrafa, web designer, cantora, compositora... E... é, já fiz muita coisa. Só que hoje eu tenho a minha loja, tudo para maquiagem.com.br. Eu vivo dela já tem uns 10 anos. E fora isso, faço frilas, se pinta sobre outras coisas. Eu tô sempre procurando coisas novas pra fazer. Nunca tô quieta. Pretendo, tipo, ter vários negócios e ser uma super empresária, mega master, bem sucedida um dia. Tô lutando pra isso. Ocentação e riqueza influenciam no sucesso do blog? Óbvio. Lógico, você pode chegar lá por outros meios, mas com certeza se você filmar a sua viagem pra, sei lá... Pra Nova York, fazendo suas comprinhas lá, seu blog vai bombar muito mais do que o X, entendeu? Então, sim, com certeza influencia. Sua família ou amigos entendem o que é ser blogueiro? Agora estão começando a entender, porque agora eu tô começando a ganhar dinheiro com o blog. E então tá virando uma coisa mais séria, assim. Pessoas que eu nem esperava estão entendendo, estão fechando parcerias que realmente eu não esperava. Então é legal, porque eles entendendo não ficam achando estranho quando do nada eu pego uma câmera e começo a falar sozinha. O que você faz com as makes, produtos que ganha? O uso é... Tá, não. Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que dou pra amigas, outras eu junto pra fazer sorteio. Mas a maioria eu uso, eu sou bem consumista, eu gosto de ter tudo e... X. Como conseguir parcerias? Já teve problemas com alguma empresa? Eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre como conseguir parcerias, visão de loja falando. E não, ainda não tive problemas com nenhuma empresa, porque eu não tô correndo atrás disso, porque eu comecei a fazer essas parcerias tem pouquíssimo tempo, assim. Eu não usava o canal pra fazer parcerias mesmo, porque ele era uma divulgação mais da minha loja. Só que assim, tem N outras coisas no mundo, né? Então dá pra eu fazer parceria com outras lojas sem influenciar na minha. Então a partir de agora que eu tô fazendo, que eu tô aberta e tudo mais. Mas vejam esse vídeo que ele é bem legal, bem esclarecedor pra quem quer fazer parceria, quem quer poder testar os produtinhos em vídeo, no blog, é bem interessante. Qual blogueira você quer ver respondendo esta tag? Bom, eu quero a Satie, é a Satie Kawaii, que é muito fofa, que é muito kawaii. E a menina deselegante, óbvio, rá. E a Ana Paula Frank. É, então é isso, gente. Taguei rapidinha, só porque eu fui tagueada aqui e quis dar o ar da graça. Obrigada por me taguearem, meninas. E por hoje é só. Beijo, tchau.